Criança de Jesus tem energia pra gastar Corre pra cá, corre pra lá Criança de Jesus tem energia pra gastar Corre pra cá, corre pra lá Bate com as mãos, bate o pé no chão Pula, 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 tem Jesus é muito bom Bate com as mãos, bate o pé no chão Pula, 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 tem Jesus é muito bom Criança de Jesus tem energia pra gastar Corre pra cá, corre pra lá Ciança de Jesus tem energia pra gastar Corre pra cá, corre pra lá Joga as mãos pro alto, põe as mãos no chão Dá uma rodadinha, porque Jesus é muito bom Joga as mãos pro alto, põe as mãos no chão Dá uma rodadinha, porque Jesus é muito bom Não, 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 de novo não, de novo não, não, não Atenção? Sim! Vocês querem alvar? Sim, Senhor! Vocês estão com sono? Sim, Senhor! Então vou desligar o som Criança de Jesus tem energia pra gastar Corre pra cá, corre pra lá Criança de Jesus tem energia pra gastar Corre pra cá, corre pra lá Bate com as mãos, bate o pé no chão Pula, 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 porque Jesus é muito bom Bate com as mãos, bate o pé no chão Pula, 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 porque Jesus é muito bom Acredito, tá acontecendo comigo de novo, deixa eu não acredito Vocês querem alvar? Sim, Senhor! Vocês querem pular? Sim, Senhor! Então, eu quero ouvir Pra cá, pra lá, pra cima, pra baixo Pra cá, pra lá, pra cima, pra baixo Bate com as mãos, bate o pé no chão Pula, 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 porque Jesus é muito bom Bate com as mãos, bate o pé no chão Pula, 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 porque Jesus é muito bom Criança de Jesus tem energia pra gastar Corre pra cá, corre pra lá Criança de Jesus tem energia pra gastar Corre pra lá Não vou tomar necessidade não, meu filho Criança de Jesus tem energia pra gastar Corre pra cá, corre pra lá Criança de Jesus tem energia pra gastar Tá bom, vamos lá Corre pra cá, pra acabar E meio palmo de língua pra fora